Oi pessoal, bom dia. Bom dia pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo de que hora você está vendo o vídeo. Hoje nós estamos aqui na Pensilvânia, chegamos ontem aqui em Easton e hoje nós estamos indo até a Filadélfia, vamos realizar um sonho de uma pessoa aqui. Daqui a pouco a gente volta pra vocês. Ficou um spoiler ali. Se inscreva no canal. Olha a garrafa d'água que dormiu dentro do carro. Já está geladinha, prontinha para o consumo de hoje. Precisa nem de cooler pra não ser geladinha. Só puxar o problema e tal. E nós estamos na Filadélfia. É mais uma realização de um sonho. É o... Tá vendo aquela escadaria lá no fundo? É lá que o Rock Balboa subia correndo e fazia os pulinhos lá. O Claudio ama o Rock Balboa desde sempre e hoje a gente veio aqui pra ver de perto. E dá o bulinho. E é muito emocionante. Já está aqui só vendo de longe. Vamos chegar perto lá. Que visual lindo. Na realidade, aqui é o Museu de Arte da Filadélfia. Foram feitas as gravações. E tem essa atração aqui que é ver os lugares que o Rock Balboa passou. É subindo, moleque. Isso é muito do contra. A estátua do Rock Marciano, que ficava lá no centro, nos filmes, ela foi retirada e colocada aqui do lado. Aí fica essa fila aqui, ó. Pra tirar uma foto com ela. A gente tá aqui todo bonitinho porque a gente já pegou a fila e já tirou a nossa foto. Sonho realizado? Muito. Vamos conhecer a Filadélfia agora. Agora a gente pode conhecer o seguinte. Vamos embora. A gente pode conhecer a fila e já tirou 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 a fila. E você tem que conhecer a fila e já tirou a fila. Existe a fila e já tirou a fila e já tirou a fila e já tirou a fila. A gente está aqui dentro do museu de ciência, porém a gente não vai entrar, porque a gente só tem um dia para passear aqui, se a gente entrar a gente vai perder o resto dos passeios. A gente quer conhecer o geral da cidade mesmo, mas é muito bonito. E a gente vai aproveitar que aqui tem um restaurante e a comida é barata, vamos estar aqui na economia, porque viajante é isso aí. A comida barata é com a gente mesmo, não é mesmo. Vê, faz um tchauzinho. Tem cheiro, né? Aqui você passa nos lugares que tem cheiro e o característico das coisas. E aí 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 Vamos de cabal E depois lá do Museu de Ciências, viemos aqui para o Independence Hall, esse é um prédio super bonito. A gente veio para ver aquele monumento escrito Love, mas ele não está mais aqui, ele está fechado. Então a gente vai aproveitar para conhecer outras coisas aqui perto. Está tendo uma feirinha aqui, de inverno, começando agora a ficar movimentado. Olha o cavalinho do Cláudio e do Lucas vindo aí. Ai, eu quero comer tudo curta. Olha os outros cavalos. Sai, menina. Sai. Que horas são, mãe? Que horas são? Três batidas. Três horas ou então é a hora do almoço. Três batidas. Que horas são? Três batidas. Três batidas. É tanto detalhe numa construção só, que é de ficar de queixo caído. E esse quarteirão aqui, os prédios são todos bem parecidos. Essa catedral é bem linda. e aí, os prédios são todos bem linda. Estamos encerrando o nosso passeio pela Filadélvia, estamos voltando para a casa dos nossos amigos e o que você achou, Claudio? Emocionante, simplesmente emocionante. A cidade é muito linda, tem muita coisa para se ver, a gente conseguiu ver só uma parte ali, mais central, mas a gente gostou demais, amou. A sensação de subir a escadaria lá do Oceão de Axe, onde o Foque Balboa subiu, é uma coisa que não teve, não consigo descrever o sentimento que eu tive. Então por hoje é só, se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha, compartilhe, se inscreve no canal e nunca deixe de seguir seus sonhos. Beijos, tchau! Tchau! E aí pessoal, o próximo sonho vai ser o meu, que está aqui em verdade. Yes!